Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje vou gravar um vlog pra vocês de rotina. Vou mostrar novidade, né, que eu comprei um sofá. Glória a Deus, aleluia! E eu espero que vocês gostem desse vlog. Então, bora lá pro vídeo! Já tô aqui fazendo meu café, queridas. Tô aqui fazendo meu café pra mim tomar, né? Eu amo, gente, acordar, tomar meu café. Depois fazer minhas coisas. Às vezes eu acordo, não tomo café e vou fazer minhas coisas. Sou louca. Mas eu amo café. E antes eu não gostava. Eu não gostava de café. E tomava toddy todos os dias. E agora eu amo café. Eu gosto demais. Então, gente, depois que eu tomei o café, eu fui lavar o banheiro. Aí eu coloquei o Theo no chuveiro. Deixei ele lá brincando debaixo do chuveiro. Enquanto eu lavava o banheiro, porque tava muito sujo. E eu não tinha conseguido lavar no final de semana, né? Aí eu lavei. Deixei bem limpinho, do jeito que eu gosto. Em seguida, tirei o Theo do chuveiro e fui trocar ele. Gente, nessa fase dos dois anos, ele não para quieto. Não para quieto de jeito nenhum. É um sacrifício trocar ele. Que ele fica pulando na cama. Ele fica querendo deitar. Ele não deixa nem eu pentear o cabelo dele, gente. Aí, para me pentear o cabelo dele, o que eu faço? Eu dou o peito para ele. Que nem aí no vídeo que vocês estão vendo. Eu dou o peito para ele. E aí eu começo a pentear o cabelo dele. Porque ele não deixa, gente, de jeito nenhum. Ó, gente. Vou arrumar aqui o quarto, a bagunça. Dá uma organizada, né? O berço tá do só Deus. Que o Theo joga tudo lá dentro. Aí eu vou dar uma organizada aqui no quarto, ó. O ventilador tá aqui, a ringlet tá aqui. Porque eu tava gravando, né? Para vocês. Mas é isso. Vou dar uma organizada aqui rapidinho. Ó, já deu uma organizada ali no berço. Na cama, né? Falta guardar o ventilador. E as maquiagens. Ali o Theo fazendo bagunça. Para de fazer bagunça, que eu não quero! Mamãe tá gravando! Ó, aqui as minhas maquiagens. Que eu tive cliente no final de semana, gente. E não guardei as maquiagens. Não guardei. Aí eu usei para ir para o culto. E não guardei. Com preguiça, mulher. Agora lá vai eu guardar. Organizar tudo de novo. E esse barulho. É lá na escola. Porque eu moro de frente em duas escolas. E eles estão reformando. E ninguém merece morar de frente em duas escolas. Senhor da glória. Ó, gente. Ali foi as maquiagens que eu peguei. Para maquiar a cliente, né? Aí a bagunça que tá aqui, ó. Eu vou ter que organizar tudo de novo. Me dá muita preguiça, senhor! Gente, eu tenho muita preguiça. Muita preguiça de arrumar maquiagens. Eu não consigo. E o Théo sempre quer me ajudar. Sai fora! Aí eu vou ter que organizar aqui tudo de novo. Colocar as paletas. Não tá cabendo mais aqui, ó. Nesse negocinho aqui que minha irmã me deu, né? Não tá cabendo mais minhas paletas. Eu tenho que fazer milagre, gente. Pra poder guardar as maquiagens. Porque não tá cabendo mais. Glória a Deus, aleluia, né? Porque aqui no canal tem um vídeo. Eu me maquiando com as minhas sobrinhas. E nele eu só tenho essa paleta aqui, ó. Essa paleta aqui. E aí eu falo assim, gente, eu só tenho essa paleta. Mas Jesus vai me dar um monte. E Jesus me deu mesmo. Olha o tanto. Vou agora limpar. Vou agora limpar a cozinha, né? O básico, né, gente? Só vou lavar isso aqui, ó. Porque eu lavei ontem. E vou cortar a salsinha. E congelar, né? Porque eu gosto de fazer assim. Que dura mais. Eu acho que vocês também fazem, né? Eu gosto muito de cortar e congelar, gente. Que eu acho que dura muito. E aí eu vou lavar a louça aqui. Só isso. Guardar o que tem aqui, né? E é isso. Isso é a cozinha, né? O fogão já tá limpo. Graças a Deus eu limpei ontem. E só tem isso aqui pra fazer na cozinha, gente. Olha, gente. É assim que eu faço com a salsinha. Eu não gosto de coentro, tá? Eu gosto de salsinha. Aí eu coloco aqui, ó. Eu parto, né? Eu corto com a faca. Coloco aqui. E aí vou. E pico tudo aqui nesse negocinho, meu legal. E coloco aqui nesse pote. E coloco no congelador. E dura horrores. Eu amo. Vamos fazer isso. Olha. Ele sempre querendo me ajudar, gente. Olha. Faz, quero, quero. Ixi, meu Deus. Ixi, meu Jesus. Faz. Ei, quero, quero. Vai, faz. Pro pessoal ver você fazendo. Você ajudando mamãe. Eita, ele sabe. Ele sabe. Meu Deus. Vai, faz. Eita. Eita, carucã. Fez? Fala, eu consegui. Aí, pessoal. Eu consegui. Chega, Théo. Senão vai quebrar, Théo. Daí, pra mãe. Você já fez, já. Uma respetinha demais, menininho. Vou dar uma dica aqui pra vocês, gente. Eu acho que já tem pessoas aqui no canal que sabem, né? Mas eu vou dar. Às vezes não tem, né? Eu vou dar essa dica. Como que eu limpo essa tábua, sabe? De cortar as coisas, carne, essas coisas. Tava bem suja. E eu esqueci de mostrar pra vocês como que tava. E aí, o que eu faço? Eu coloco guardanapo, sabe? Em cima, assim, ó. Eu forro aqui com guardanapo. E coloco candida. E deixo agindo, né? Eu acho melhor do que colocar a candida pura aqui sozinha, sabe? Com o guardanapo por cima. Ou aqueles papel toalha. Ele suga mais rápido a sujeira que tá aqui. E aí, o que eu faço? Assim que sai, ó. Eu não tenho nem meia hora que eu coloquei. Já saiu rapidinho a sujeira. E aí, eu só vou tirando assim, sabe? Os papelzinhos eu tiro. Depois, o que eu faço pra não ficar com cheiro? Eu coloco, é... Vinagre, gente. Vinagre. Eu jogo aqui, ó. Aqui já tem, tá? Vinagre, ó. Já coloquei aqui vinagre pra não ficar com gosto de candida. Quando você for cortar alguma coisa aqui. E também, nem com cheiro de candida. E da nossa mão também. Quando você lava banheiro. Faz alguma coisa, mexe com candida. Lava a mão com vinagre. Vinagre e detergente junto, tá? Lava a mão com os dois. Pronto, minha querida. Tu não vai ficar com cheiro. Tua mão não vai ficar com cheiro de candida o dia todo, tá? Essa é uma dica muito boa pra vocês. Tá, queridas? Aí eu deixo aqui agindo um pouco o vinagre. Depois eu lavo com detergente. E pronto, gente. Não fica com cheiro. Não fica com gosto. Não fica com nada. A minha mão já lavei aqui com vinagre. E não tá mais com cheiro de candida. Dica, Mara, pra vocês. Olha, gente. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Nós conseguimos comprar o sofá. E olha, ele é enorme, enorme. Muito grande. Eu puxei ele pra frente pra vocês verem, né? Ele é muito grande. Do jeito que a gente sonhava em ter esse sofá. Aí a gente comprou na cor cinza. Tá? E também pintamos a parede. Eu não mostrei pra vocês. O meu marido pintando a parede, ó. É cinza também. Sabe? A gente... Eu que decidi, assim... Eu e ele decidimos pintar de cinza. Né? Que eu acho uma cor muito bonita. E é isso, gente. Olha como que tá aqui. O sofá é bem grande mesmo. Cabe cinco pessoas nele. E eu amei. Estou muito feliz por essa conquista. Deus é maravilhoso. O Theo fica bem pequenininho ali. Eu vou pôr ali pra vocês verem ele. Ó, gente. O Theo, como é chato. Não quer ficar ali. Ó como fica grande o sofá perto dele. Ele fica bem pequenininho no sofá. Mas eu amei, gente, esse sofá. Se vocês quiserem a loja, eu pergunto pro meu marido onde ele foi. Porque foi ele que foi lá comprar. E aí eu pergunto pra ele o nome da loja e passo aqui pra vocês, tá bom? Mas eu amei. Ele é muito confortável. Ai, eu amei, Deus. Obrigada. Gente, vou agora fazer um suco natural de abacaxi. Peguei aqui a água da geladeira. E vou bater aqui, ó. Aí eu vou fazer, né, pra janta. Deixar pronto pra janta. Eu estou com vontade. E o abacaxi tava estragando aí por isso também. Viemos aqui pra vovó, né? Quero, quero. Agora você tá fazendo o quê? Comendo bolo? Tá comendo bolo? É, o bolo? Tá comendo bolo? Quem te deu? Avó? É? Ó, Adri. Foi a avó, Theo? Dá um pra Sara. Dá pra menina. Vixe, meu Jesus. Dá um pra ela, dá. Dá um pra ela. Peste do outro. Dá um pra Sara, Theo. Não põe nada? Não passaram, Theo. Vai, ônibapim. Oxi! Aqui, ó. Tá gelado. Olha ali. A moeda? É, aqui do Theo. Mentira. Olha aqui. Aqui, ó. Dá pra ver por aqui, só. Vou secar o chão. Pode secar. Ó, gente, o bom de vir pra minha mãe, ela sempre faz bolo de frigideira. Eu tô aqui comendo. Já, já vou pra casa. Eu passei a tarde todinha aqui na casa dela. Estamos aqui. Nós vamos jantar. Miojo, gente. Olha. Eu já tomei meu banho. Quero queda também, né? Quero queda. Gente, quase agora. Tomou a queda do sofá. Ainda bem que o sofá é baixo. Se não, vocês já sabem, né? Aí, eu tô aqui esfriando. Cara dele. Estou aqui esfriando o... O miojo. Que eu não estou afim de comer arroz. Nada. Tô com vontade de comer miojo. Assim, coisa... Né? Porque o bolo de frigideira, gente, enche a pessoa muito rápido. Ai, eu... Não, ele faz eu chorar de rir, gente. Gente, eu choro. Eu choro de rir com esse cutel. Ele é engraçado demais. Não tem como, mano. A careta que ele faz. Do nada. É, eu choro de rir, gente. Às vezes eu tô triste aqui. Tô mal triste. Do nada ele vai. Começa com as graças dele. Essas partes ele puxou. Um pouco eu, né? Que eu sou meia doida. Quem me conhece, sabe. E também o pai dele é assim. Brincalhão também. Gente, é engraçado demais. Eu choro. Eu choro de rir. Tô aqui esfriando ainda. Odeio, gente. Comida quente. Odeio comida quente. Aí, tá tudo escuro aqui. Meu marido tá trabalhando ainda. Agora são quase 11 horas. E a gente tá assistindo o desenho, né? O Theo tá assistindo e eu tô aqui. Né, quero, quero. O Theozinho já dormiu. E eu vim aqui pra finalizar o vlog com vocês, tá? Espero muito que tenham gostado, gente. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Se inscreva, tá? E ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E é isso. Beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.